Mas agora, infelizmente, a gente muda o assunto do noticiário porque chega a notícia que, aos 68 anos, morreu um dos maiores jogadores da história do país, Roberto Dinamite. Morreu na manhã desse domingo, Roberto Dinamite. Aos 68 anos de idade, ele lutava contra um tumor do intestino desde o fim de 2021. Nesse sábado, Dinamite teve uma piora no quadro de saúde e foi internado. O ex-atacante não resistiu e faleceu na manhã de hoje. O ídolo do Vasco, Roberto Dinamite, faleceu aos 68 anos. Ele lutava contra um tumor no intestino desde 2021. Mas não resistiu e acabou falecendo na manhã deste domingo. Grande camisa 10, né? Uma perda enorme para o futebol brasileiro, sobretudo para o torcedor do Vasco. Dinamite que está no seleto grupo de jogadores com mais de mil partidas, com a camisa de um time. 20 anos de Vasco da Gama, maior artilheiro da história do Brasileirão, com 190 gols. É um cara que marcou seu nome na história, não só pelos números, mas pelo ser humano incrível que o Roberto sempre foi. E a gente acaba de receber uma notícia muito triste. Morreu Roberto Dinamite. O ídolo do Vasco, Dinamite, é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Ele tinha 68 anos e lutava contra um câncer no intestino. Bom, o que falar, né? Um dia muito triste para o torcedor vascaíno, ou para a família vascaíno, né? Ontem, eu fiz um vídeo ontem à noite. E as pessoas que sabem que aqui eu sou sisudo mesmo, sou chato, reclamo de tudo, o tempo todo. Quero o melhor para o Vasco sempre. Então, eu tenho essa pecha aí de ser um cara reclamão. Sempre pesando o lado negativo, ou trazendo as coisas que não agradam ao Vasco ou ao vascaíno aqui como pauta. Eu acho que quem ama quer sempre o bem, quem ama quer sempre o melhor. E ontem, por incrível que pareça, eu encerrei com um vídeo falando, poxa, fazia tempo que a gente não tinha um vídeo aqui trazendo tanta notícia boa, né? Na copinha, os meninos venceram por 2x0. Segunda vitória, já com classificação garantida para a próxima fase, praticamente. O Vasco venceu em um jogo treino. Ah, mas quem é 9 Iguaçu? Não importa. Venceu. E com o primeiro gol do Pedro Raul, mais um gol do garoto Ignaldo. Aí anunciaram aí a provável contratação do Jair, que deve acertar essa semana. Está tudo certo. Eu acho um volante que eu estava torcendo para vir para o Vasco. A renovação do Alex Teixeira, que é o outro que eu queria que ficasse, para compor o elenco. Eu acho que se é para a gente pensar em jogadores para compor o elenco, que seja aí do nível do Alex Teixeira para lá. Então, assim, terminei com um dia falando, poxa, aí sim, cara. Notícias maravilhosas, um vídeo aí cheio de notícias boas. Nenhuma notícia ruim, mas infelizmente hoje a gente acordou com essa notícia aí que ninguém queria ouvir, apesar de saber que ele passava por um tratamento muito feroz. Quem tem, ou quem viveu, ou que viveu a família do Robert Lamid sabe como é que são essas coisas. Eu perdi meu pai com a idade do Robert Lamid e com câncer também. Sei qual é a luta, como que é essa luta contra o câncer. E quando a gente fala assim, descansou, parece que está falando uma coisa da boca para fora, né? Ah, descansou só quem viveu, ou quem vive uma quimioterapia, ou quem vive um tratamento de câncer, uma doença terminal, sabe o significado dessa palavra descansou. Ela não é da boca para fora. É muito carregada, é muito pesada, é muito sofrido passar por essa bateria de tratamentos, né? Que são bem invasivos, que deixam a pessoa mal, sentindo muitas dores. Então, de fato, hoje o maior ídolo da história do Vasco descansou. Robert Lamid, eu não vou trazer questões políticas, né? A gente sabe do momento que ele viveu como presidente do Vasco, assim como eu falo do Eurico Miranda, do Campelo, do Jorge Salgado, né? Mas agora eu acho que não é hora de a gente discutir isso. Agora é hora de pensar no ser humano, é hora de pensar na vida, é hora de pensar com um olhar acima da questão do futebol, né? O único, exclusivamente falando, né? Então, meus sentimentos à família do Robert Lamid, né? Um dia de pesar, um dia de tristeza. O Vasco anunciou que amanhã, a partir das 10 horas, acho que das 10 às 19, vai ser o velório, lá em São Januário, né? Quem puder, vai poder ir lá, ou quem tiver afim, vai poder ir lá se despedir, né? Do Robert Lamid, um cara que marcou história no futebol brasileiro, no mundial. Falo mundial porque ele vestiu a camisa da seleção, ele ainda é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro de São Januário, do Vasco da Gama. Então, apesar de que, mesmo que se tratasse de qualquer pessoa, o pesar, o lamentar, seria o mesmo. Mas o Bob, o Roberto Tinamid, vai ficar marcado para a história do Vasco e do Vascaim, tá? Eu trouxe alguns cortes, alguns trechos de artistas, de pessoas, que falaram a respeito desse falecimento do ídolo, do ídolo maior do Vasco, do grande Roberto Tinamid, tá bom? Desejar para você uma noite abençoada, uma semana abençoada, sobretudo. Olhe seu pai, sua mãe, seu filho e veja isso como uma dádiva, uma oportunidade de Deus de você estar ali perto das pessoas que você ama enquanto elas estão aqui, né? Porque a gente sabe que, no futuro, a gente vai passar por essas situações, ou quem não passou vai passar, e nossos filhos vão passar. Então a gente sabe que a gente está aqui de passagem, e o que fica é isso. É saudade, é lembrança, o que fica é o que a pessoa construiu ou viveu ao longo da vida, tá? Então eu desejar para vocês uma semana abençoada, grande abraço e com Deus e saudações, Vascaim. O Roberto, obviamente, foi um dos meus grandes ídolos, né, do Vasco, assim. Eu cresci admirando os gols do Roberto, admirando a figura dele, o caráter. É um parceiro, um amigo. Acho que a gente perde um símbolo do futebol. É um craque, um craque da bola, né, um craque dos amigos, assim, da capacidade de fazer amizades, de ser um cara querido, do bem. Muito triste, mas que ele descanse em paz, que faça uma bela passagem. E é isso, meu irmão. Você siga tocando essa bola como só você sabe fazer. Beijo grande. Roberto Dinamite, ídolo maior do Vasco da Gama, com seus lances, com seus títulos, com seus golaços, porque era um fazedor de lindos gols. Mas o Roberto Dinamite conseguiu a admiração e o respeito, também, das torcidas rivais. E isso é muito bonito de ver. Isso é muito... Isso diz muito sobre a rivalidade dos clubes. Quando você vê um futebol bonito, como era o do Roberto Dinamite, que vai ficar na memória e que vai ficar nos registros pro resto da vida, por toda a eternidade. Roberto Dinamite, a torcida do Vasco, tem muito a agradecer. Os vascaínos têm muito orgulho de você por tudo que você fez e que você descansa em paz e que você faça lindos gols lá em cima. Um beijo. Obrigado por tudo, Roberto. Sempre que me perguntam... Então, mano, você é Vasco por causa do seu pai? Sempre respondo que não, que eu sou Vasco por causa do Roberto Dinamite. Obrigado, meu ídolo, meu amigo, por tanto que fez pela gente. Viva o Roberto Dinamite, o maior de todos. E agora a gente vai chamar aqui o Lédio Carmona pra falar mais sobre o Roberto Dinamite. O Lédio tá lá na casa dele no Rio. Lédio, acho que todas as homenagens são poucas pro Roberto. Eu fico muito feliz que o Vasco fez uma em vida pra ele, né? Ele tava presente no dia do lançamento da estátua. E você foi um cara que cobriu muito a carreira do Roberto, assim como o Serginho, né? Ele já falou sobre isso. Eu queria que você falasse mais pra gente sobre o que foi e qual o tamanho de Roberto Dinamite pro futebol brasileiro, né? Pro Vasco, acho que é desnecessário a gente falar. Fala, Henrique, Serginho, amigos. Então, o tamanho dele é incomensurável e eu acho que é subdimensionado. Acho que o Roberto merecia um reconhecimento maior do futebol brasileiro. Mas essa é uma outra discussão. Essa é uma outra discussão. Na minha vida, o Roberto... Roberto é o maior ídolo da história do Vasco. Concordo com o que vocês já falaram aí. E é o maior ídolo da minha vida. O Roberto é o meu super-herói. É um cara que eu escolhi pra ser meu super-herói desde 1974. Um domingo qualquer ia ter um Vasco e Santos no Maracanã. Eu não acompanhava o futebol. Meu pai foi a um jogo. Meu pai nunca ia a jogo nenhum. Meu pai não temendo chinelão. Aí eu me interessei. Eu tinha nove anos e me interessei. Falei, meu avô, o que ele foi fazer? Aí meu avô... Aí foi ver o Vasco do Roberto, Dinamite, quanto o Santos do Pelé. Que era o quadrangular final do Brasileiro que o Vasco ficava gostando do campeão. E o Roberto fez dois gols naquele jogo e o Pelé fez um gol de falta que foi o último gol do Pelé no Maracanã. O último gol do Pelé no Maracanã. Depois o Pelé parou de jogar. Foi pro Cosmos, aquela coisa toda. E desde então, o Roberto virou o fio condutor da minha vida. Eu resolvi gostar muito de futebol. Eu sou absolutamente apaixonado por futebol. Evidentemente, me tornei vascaína. E minha família, que já era vascaína, ficou mais vascaína ainda com a paixão que eu passei a ter comigo desde aquele domingo de 1974. Enfim, a minha avó, que era subvascaína, era chamada de Bob. O meu avô era muito robertólogo. O meu pai ficou muito mais ligado ao Vasco por causa do Roberto. O Roberto aproximou a família. Por isso que eu digo, o Roberto é importante não é só pro futebol na minha vida. Na minha relação com a minha família. Muito importante. E, Serginho, você falou aí sobre o... Tô vendo aí que o segundo tempo já começou. Muita gente chama de Jaramite, outros chamam de Roberto, você chama de Roberto. Eu também chamo de Roberto. Vou sempre chamar de Roberto. Mas eu também chamo de Bob. Os mais chegados chamam de Bob. Então, acho que eu chamava... não, eu chamava mais de Bob do que de Roberto. Dinamente, eu usava raramente. Mas, enfim... Pra vocês irem pro segundo tempo. Roberto foi o maior ídolo da minha vida. O maior artilheiro da história do Vasco. O maior ídolo da história do Vasco. E o maior super-herói da minha vida. Sem dúvida nenhuma. Valeu. O Lédio. O Lédio. Essa foi a sua passagem de volta. Na sua passagem de vinda, você proporcionou a todos nós, aqueles que tivemos seu convívio, orgulho muito grande de estar perto de você, pelo carinho, pela amizade, por tudo aquilo que você nos proporcionou como ser humano. E eu posso falar um pouco além disso, porque também fui teu colega de profissão jogando junto com você. E te agradeço imensamente por todos aqueles sorrisos que você nos oferecia após cada gol marcado. Fique em paz. Fique a meio, Edu. Joel Santana, boa tarde para você nesse domingo tão triste. Como é que foi para você receber essa notícia de hoje? Boa tarde. Boa tarde. A ficha não caiu, né? Nem podia cair, né? Até porque nós tínhamos, essa semana, eu estava para visitá-lo, ele reclamou com a sobrinha dele, e aí eu não tinha ido visitar, eu encontrei com ele a última vez no meu canal, no canal do Joel no YouTube, e quando eu ia a última vez lá no Vasco, o Vasco fez uma homenagem a ele, e nós falávamos, mas eu tinha ido lá, foi todo mundo, eu falei, pô, o Joel não ganha aqui não, eu falei, não, qual é esse, mas deixa para você ver aí. Mas, não deu tempo, cara. Falar do Roberto, para mim, como muitos e muitos jogadores, é diferenciado, porque nós tivemos passagem no Vasco como jogador, nós jogamos juntos, quer dizer, eu joguei com ele, foi ele que jogou comigo, eu joguei com ele, e depois eu tive a oportunidade de ser treinador, e por incrível que pareça, na categoria, como jogador e como treinador, nós fomos campeões juntos. sorridente, brincalhão, para todo mundo, é Roberto Dinamite, mas para nós, que era mais vício, para mim era Bob, Bob Dinamite, que a gente brincava com ele. Ele tinha uma alegria constante, sorridente. Como é que foi o início de você, Joel, ali no Vasco? O início foi da categoria de base, que nós treinávamos, que nós, e isso está no meu canal, você depois pode passar lá e ver, ele falando que eu fazia um sparring para ele, aquele sparring daquele tipo que ele dava para ele para bater, eu tinha a humildade acima de tudo, e nós ficarmos horas e horas dentro do clube, escurecendo e tudo, para ele ficar treinando, batendo o Pedro, se batendo naquelas faltas, que se transformou, não pergou para todos os goleiros. E o Roberto era uma pessoa que, humilde, cara, sorridente, participava muito pouco da turma da bagunça, da maneira de ser, de falar, que eram os mais antigos do que ele, que era eu, Miguel, Moisés, Alfinete, Alphico, Portela, enfim, Andrada, essas coisas todas, e ele, e ele ídolo, garoto, e quando ele estreou, eu era para estrear com ele, mas o treinador falou, pô, é muita coisa, botar dois garotos, uma flutinha atrás, e o outro colocou ele, e por lá tem dois rostos, olha, para começar a brincadeira dele, a brincadeira dele começou assim, ele fazia mal os dois rostos, sabe, ele preparou para ir embora, e botaram esse apelido de Roberto, e dinamite dele, cara, eu conheço o Roberto, o povo fala muito bem, conheço bem, passamos muito tempo juntos, em contentações, com o Jair Carvoeiro, e ele tinha a mania de sentar no mesmo lugar, sentado na mesma coisa, dormindo no mesmo quarto, nós jogadores tínhamos esses hábitos, né, de ter camas, e a gente dormia, e às vezes chegamos o Mariela, em primeira viagem, queria deitar na nossa cama, a gente já tirava ele rapidinho, pô, um cara espetacular, um cara bacana, divertido, quem não gostava do Roberto, não gostava do que ele, eu jamais, viu o Roberto aboicido, xingando, ou qualquer coisa, e às vezes dava umas porradas nele, e até brincava com ele, toda uma porrada, então vai ter ele agora, me diga, toda hora eu vou ficar aqui, passando, passando o recimo pra você, pô, eu sei que você não vai machucar, claro que eu não vou te machucar, tu vai te fazer um gol pra minha mãe, vou levar o bicho pra casa, que é daquele que é o diabo, vou machucar o meu ídolo, pô, cara, é difícil, cara, olha, porra, cara, eu não sei não, cara, eu acho que toda hora, o homem lá de cima dá um tempo, porque ponto, pede o pé de peraí numa semana, pede o Roberto na outra, pelo amor de Deus, e fora as outras pessoas que nós estamos perdendo, mas o Roberto é o Roberto, vai ter sempre lembrado uma bandeira, o Roberto é uma bandeira, bandeira, como é Zico no Flamengo, é o Roberto no Vasco, é o Riverino do Corinthians, e outros itens, é Jairzinho do Botafogo, é Garricha do Botafogo, e Viva de Milton no Fluminense, quer dizer, quando a gente fala do jogador, a gente logo lembra Capuriga, enfim, a gente lembra das pessoas, porque pena, cara, que pena, que pena, mas, infelizmente, a vida nos coloca na situação de copa justa. Professor, boa tarde, na medida do... Valeu, valeu, muito bem. Abertura Obrigado.